Lívia, vem cá. Vem cá, Lívia. Tua chará vai vir pra cá. Você vai ser a primeira, vai inaugurar essa caixinha nova que eu mandei traduzir. Nem sei quais são os assuntos. Tira. 50 reais. Deixa eu ver o que caiu pra você. Qual é a sua comida favorita? Peraí, toma. Qual é a sua comida favorita? Lasanha. Lasanha. Ganhou 50. Lasanha. Vem cá, você, então. Vem cá. Essa aí deve ser fácil também. Quantos anos você tem? 14. Acertante, toda exibida. Parece a Patrícia. Tira. Quero ver que você vai tirar a Gabriela. Ah, tá de graça com a minha cara, né? O que você falou? Mano. Quantos estados brasileiros? Quantos estados brasileiros você consegue lembrar? Deixa eu ver. Fala. 23. Não, fala quantos estados. Tem que falar o nome dos estados? Não, fala o que você lembrar. Não sabe, fala só cinco. São Paulo, Santa Catarina, Bahia, Amazonas, Minas Gerais. Você sabe mesmo, né? Fala mais cinco. Mais cinco? Pernambuco. Não. Calma. Calma. Rio de Janeiro. Tá. Rio de Janeiro. Só lembrou sete até agora. Não, calma que eu vou lembrar. Falei em Deus. Se lembrar dez, ganha cem. Agora. Não, não sopra não, deixa ela se virar. Mato Grosso. Tá. Faltam dois. Um. Amapá. Amapá é estado? Não sei. Não é, gente. É estado? Falta um só, vai. Um só. Eita, vai cair aí. Deixa eu ver. Só mais um? Calma que eu vou lembrar. Falta um só, vou te dar só cinquenta então. Não, vai me dar cem. Então fala mais um. Fala mais um. Calma que eu esqueci agora. Com a letra G, quero ver. G, Goiás. Que negócio é? Aê!